Coração do meu Brasil Uma estrela, com E maior, brilha sempre Canta, dança, representa, canta até lírico Uma estrela que você vê em qualquer show, ela brilha Slane Cristina, é com você Bom, existem artistas que fazem de tudo um pouco e muito bem feito Canta, dança, representa, faz performance Faz estátua viva, cantora lírica Eu estou falando de Slane Cristina, essa grande amiga Que é um misto de talento, sabia disso? Olha, vindo de você, que é maravilhoso Que é um monstro sagrado do teatro Ouvindo-se de você, eu fico ilisonjeada, né? Slane, o que você está fazendo num momento, assim, fixo? Porque você faz muita coisa, como nós todos no Merck, pra sobreviver, né? A gente trabalha aqui, trabalha ali, mas deve ter uns pontos fixos, né? Olha, fixo mesmo, aberto ao público É o Shopping Bar World, o show de dança do ventre Que acontece todos os sábados, às 17 horas, pontualmente O Shopping Bar World fica atrás do Mundial do Recreio E o melhor de tudo, entrada completamente franca Leve sua família Fazer estátua viva, a gente vê muito na rua as pessoas que fazem estátua viva A gente acha que é um esforço se concentrar Como é aquela concentração de ficar imóvel? Olha, o que acontece da gente se sentir incomodada Em ficar muito tempo parada É porque a gente não consegue descer adrenalina Então o sangue quer correr, a musculatura, ela quer, né? Fazer alguma coisa Se você domina isso com a mente, através da yoga Você consegue diminuir a atividade neural E em consequência a isso, os seus batimentos cardíacos também vão descendo É como se você provocasse um semitranse induzido Então fica tudo muito mais fácil Com a prática, isso vai se tornando completamente natural E você não pensa, é automático Você entrou no personagem, você começa a relaxar E realmente os batimentos cardíacos vão caindo A atividade neural vai caindo E você vai Acostuma, né? E a Islene, produtora de elenco, como é que começou isso? Olha, começou sem eu perceber Começou há alguns anos Só que quando chegou o ano passado Em agosto Chegou num ponto que eu precisava me legalizar Porque as coisas estavam crescendo E é bom a gente sempre estar certinha Para não ser pega de surpresa Entendeu? Até porque você começa a acumular um leque de produções A mídia social hoje em dia Não tem jeito Ela realmente se propaga Qualquer coisinha que você publica Trabalho que você fez Ou como artista Ou como produtora Se propaga muito rápido Então em função disso Para evitar problemas Eu me legalizei E eu acho que quando aconteceu isso Eu fiquei tão feliz Que eu entrei num padrão vibratório Tão positivo Que eu comecei a atrair mais coisas Não é à toa que a gente já fez coisas maravilhosas Inclusive com você O ano passado Você brilhou muito Nem vou falar aqui Porque daqui a pouco vem mais A surpresa A surpresa é a alma do negócio Mas em breve você sabe Que você vai brilhar muito de novo Enfim É um prazer Eu trabalhar como artista Na frente dos bastidores E quando não tem personagem Ou papel Para o meu perfil Eu estar como produtora Eu nunca imaginei me realizar Por trás dos bastidores Mas ver os meus amigos Ver os artistas Que eu conheço o talento Eu olho Eu falei Esse vai conseguir fazer isso bem feito E pegar Ai mas eu não vou Vai Eu não sei Eu tenho essa coisa de olhar E acreditar E acontece realmente Ver as pessoas que eu amo Você é uma pessoa que eu amo Gosto de ver brilhar Outros amigos meus Que são artistas Tem um que é Um camaleão Sabe Então Isso não tem palavras Para a gente dizer Nossa Como eu estou feliz É como se fosse uma turbina Que tem dentro de você Que ela começa a queimar É um fogo de alegria Sem explicação E eu sou daquele lema Quem não vive para servir Não serve para viver Você Através do seu trabalho Você abençoa outras pessoas Outros artistas Isso não tem preço É maravilhoso Quem quiser mandar material para você Como é que deve proceder Olha Eu tenho um link no Facebook Não é o meu link pessoal É o link da produtora Profissional É Que é o Slene Cristina Artista e produtora É só deixar material Em boxe Que serve como arquivo Entendeu Então quando eu preciso Eu olho E eu não sei por que Ou se eu sou assim Porque Deus já queria isso Para mim algum dia Eu não sabia Eu Olho aquilo Eu tenho uma memória Fotográfica Muito forte Por causa da música Que eu sou cantora lírica Comecei no piano Erudito Então eu olho Quando um produtor Ou um cliente pede Eu quero uma pessoa Censada para esse personagem Eu fecho os olhos Eu me concentro Vem aquela pessoa na minha cabeça É como se eu tivesse um chip Aqui Eu busco um compartimento Entendeu Mas é óbvio Que documentação Telefone Enfim Nome Essas coisas Eu preciso do material Para poder acessar Os meus arquivos Então pode deixar em boxe Nesse perfil profissional Que eu sempre estou olhando Bom E nós estamos sempre olhando A Slene Porque ela faz coisas maravilhosas Destaque Artísticas Olha que mulher Vamos mostrar essa mulher aqui Vamos mostrar Olha Um beijinho Para terminar Pois é Slene Cristina É gente carioca Eu estou admirando Os filmes à venda Aqui da Super Vídeo Podem ver O Ditador O Garoto Só filmes classe AA Cada um mais importante Que o outro A tela assustada Tenha fé Glória É só aqui na Super Vídeo Visconde de Perajá 8, 6 Exatamente E já começando Vamos em frente Porque esses são os nossos Comerciais De Vila Isabel Niterói Madureira Esse é meu rio O Império Portela